Olá, boa tarde. As chaves da Liga dos Campeões da Europa foram sorteadas hoje. E sabe quando a gente vai poder ver um novo embate entre Cristiano Ronaldo e Messi? Só se os times dos dois, a Juventus e o Barça, chegarem à final. Seria bem legal ver isso, hein? A irmã de um dos integrantes do grupo One Direction, o Louis Tomlinson, foi encontrada morta. O cantor cancelou os compromissos profissionais. A jovem era influenciadora digital e a suspeita é de ataque cardíaco. Ela tinha só 18 anos. E está bombando na internet o novo clipe da Anitta, em parceria com a britânica Rita Ora e a mexicana Sofia Reis. E não é pra menos. A música é bem chiclete que gruda na cabeça, sabe? Quer ver? Acesse o r7.com. Acesse o r7.com.